Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Estamos iniciando o maio, mês dedicado à Nossa Senhora, e durante este mês vamos refletir sobre os títulos marianos. Em cada país, região ou comunidade, Maria é invocada com os mais diversos títulos e nomes que têm origem na devoção popular, nas aparições e manifestações de Nossa Senhora ou nos dogmas marianos. Todos os títulos expressam a fé e a devoção dos fiéis à Mãe de Deus. Assumindo o rosto de muitas regiões e culturas, Nossa Senhora deseja se apresentar ao seu povo de uma forma que todos possam reconhecê-la. Apesar da diversidade de títulos, ela é a mesma pessoa, é a Virgem de Nazaré, a Mãe de Jesus. Hoje vamos conhecer o título de Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como também é conhecida. A devoção à Nossa Senhora das Graças teve início em 1830, em Paris, na França, quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Laburé, que era noviça do Convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. A primeira aparição aconteceu no dia 19 de julho de 1830. A Virgem revelou grandes calamidades e perseguições que iriam acontecer na França e no mundo. Quatro meses depois, no dia 27 de novembro, a Santíssima Virgem apareceu novamente à noviça Catarina. Nossa Senhora usava vestes brancas e estava com os pés apoiados sobre o globo, a terra esmagando uma serpente, simbolizando sua vitória sobre o mal. De suas mãos desprendiam raios luminosos. Nossa Senhora disse, estes raios são a figura das graças que eu derramo sobre todos aqueles que me pedem e aos que trazem com fé a minha medalha. E ao torno da Virgem apareceu um quadro oval, onde estava escrito, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em sua aparição, Nossa Senhora pediu que a noviça Catarina mandasse fazer uma medalha, igual ao modelo apresentado, dando-lhe a seguinte promessa, as pessoas que usarem com fé e confiança receberão as graças especiais. Neste período, Paris estava passando por uma epidemia de cólera, na qual milhares de pessoas morreram. As filhas da caridade começaram a distribuir as medalhas a todo o povo, indicando aos doentes que rezassem a oração contida nela. E por isso, rapidamente os doentes ficaram curados. A peste recuou e o povo começou a aclamar, dizendo que a pequena medalha era milagrosa. Daí o nome que até hoje Nossa Senhora carrega, Medalha Milagrosa. A devoção à Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa espalhou-se rapidamente, bem como os milagres e prodígios, conforme prometeu a Virgem Maria. O dia de Nossa Senhora das Graças é celebrado no dia 27 de novembro. O anjo a chamou como Cheia de Graça. Assim, ela intercede por todos nós, junto a seu Filho Jesus. Recorramos à Nossa Senhora, pois ela deseja derramar suas graças sobre nós. Rezemos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, rogai por nós.